Música 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 Estão gostando de dê-te Quem vem esse dinheiro? Eu tenho pensado 1,500! Não, em quem vai ter dinheiro? 1,500 reais! Se engano. 1,500 reais! 1,500 reais? Você deve ter uma dúvida de 1,500 reaisolem. Mas você faz 1,500 reais. Mas por isso, ele não conhece. Mas, você vale 1,500 reais? 1,500 reais é mesmo? Mas como você tem? Eu tenho a nossa família! Eu sou a minha família e a minha família e eu sou a minha família. Eu sou o meu filho. Mas Mar, você está no Dakar? Eu sou o meu filho. Mar disse que ele estava no meu filho. Eu sou o filho. Ele estava no meu filho. Mas ele estava no meu filho. Você já está fazendo isso? Sim, eu estou fazendo isso. Eu tenho um amigo que ele abra meu amigo. Eu sou eu. Eu sou eu, o que eu amo. O que eu amo. O que eu sou o Islâmico já é. Eu sou eu, e eu sou eu. Você vai me pagar ou você vai me pagar? Eu vou pagar a 160 anos. Você vai pagar a 160 anos. Você vai pagar a 160 anos. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. Se você quiser fazer isso. Foi em 2023 ou em 2024? Não, eu vou dizer que todos os remédios estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Amém. 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 Amém.